Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mas antes, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem like e ativem o sininho. Quero agradecer a todos os inscritos, quem puder estar compartilhando meus vídeos vai estar ajudando bastante. Para a confecção dessa peça, nós vamos utilizar três square, cada square desse aqui ficou medindo 18 centímetros, sem essa carreirinha aqui de acabamento. E vamos utilizar os seguintes materiais, aqui eu utilizei o barbante de numeração 6, fio Anne e o fio Fiore utilizado duplo, mas vocês vão poder estar utilizando aí um fio mais fino. A agulha que eu utilizei foi a número 4, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas para conseguir esse tamanho e eu fiz essa carreirinha de acabamento com ponto tombadinho. Então, vamos lá para a nossa videoaula? Pode estar iniciando com a laçadinha inicial ou com 5 correntes. Arbante aqui de numeração 6, a agulha 4, ó, dou um girinho, vou trabalhar com correntinhas. Essa primeira aqui geralmente eu não uso, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho aqui, ó, na primeira correntinha, faço fio e puxo. Já coloco esse fio aqui, ó, deitadinho, para a gente estar escondendo ele aqui, já arrematando. Três correntes e dois pontos altos. Três correntes, se quiserem fazer duas, vocês podem estar fazendo. Três pontos altos. No início nós fazemos dois pontos altos, porque as três correntes já equivalem a um ponto alto. Três correntes. E mais três pontos altos. Três correntes e mais três pontos altos. Três correntes. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, coloco a agulha, fecho com um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha, corto o fio. Puxo. Aperto aqui, ó, e faço um nozinho. Se vocês souberem arrematar de outro modo, vocês podem estar arrematando. Já pego a minha agulha lá do avesso e venho escondendo esse fio aqui, ó. Três correntes. Peguei aqui, ó, o meu fio mais feno, coloco aqui, ó, na parte das correntinhas, passo aqui. Geralmente faço assim. Se vocês souberem fazer de outro modo, vocês podem estar fazendo. Faço aqui, ó, dois nozinhos. Já coloco ele deitadinho aqui pra já ir arrematando. Faço aqui, ó, por baixo. Três correntes. Um ponto. Dois. Três correntes e mais pontos altos. Uma correntes de separação. Venho para o próximo espaço e faço três pontos. Três correntes. E mais três pontos. Desse modo. Cada espacinho desse vocês vão trabalhar um leque. Vou finalizar essa carreira e já volto. Peguei aqui, ó, fiz uma corrente. Na terceira correntinha eu coloco a agulha. Fiz um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha. Corto o fio. Puxo. Vou arrematar. Coloco aqui, ó, pro lado avesso e vou escondendo o meu fio. Vou iniciar aqui a próxima carreira. Passo o fio. Faço aqui dois nozinhos. Três correntes. Dois pontos. Um. Dois. Três correntes. E mais três pontos aqui, ó. Uma corrente. Venho para o próximo espacinho. Dois. 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 Faço três pontos. Mais três pontos. Uma corrente. Três pontos. O próximo espacinho, uma corrente, venho aqui para o próximo espaço, três pontos. Uma corrente, cheguei aqui no leque, vou fazer o leque. Três pontos. Três correntes e três pontos. Então, nós vamos finalizar aqui e eu já volto para estar ensinando vocês a fazer a união. E vocês vão poder fazer esse square aqui do tamanho que vocês quiserem. Então, essa união aqui vai valer para todos os tamanhos. Peguei minha agulha, passei aqui o fio. Então, nós vamos costurar duas alcinhas de um lado, duas do outro. Vou passar aqui, para a gente estar fazendo, dando um nozinho aqui. Volto. Pegando sempre duas alcinhas. Faço aqui, ó, dois nós. E vou, ó, costurando, passando de um lado para o outro. Pego duas alcinhas, duas alcinhas. Puxo. Volto aqui, ó. Pegando as duas alcinhas. Volto. Volto. Volto aqui novamente. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando aqui, ó, o fio dobrado para fazer essa costura. Como eu dou bastante voltinhas aqui, eu achei que não teria necessidade de colocar o fio duplo. Então, nós vamos costurando, passando, ó, vai para frente, aí eu volto um pouquinho, para deixar bem forte aqui a nossa costura. Não vamos apertando muito, ó, aí vamos casando, ó, os três pontinhos com os três pontinhos, os espacinhos com os espacinhos. Sempre, ó, ajeitando, sempre ajeitando para não ficar torto. Olha, então nós vamos costurando assim, ó, até o finalzinho. Ó, desse modo aqui. Vou finalizar aqui e já volto. Terminei aqui a costura, agora nós vamos pegar, ó, dois squares onde eu tinha esse contorninho aqui em rosa. Então, nós vamos costurar agora, ó, assim. Virei, direito com direito, avesso para fora. Passo aqui, ó, de um lado para o outro. Volto. A gente tá aqui, ó, dando o nosso nozinho aqui. Faço nozinho, dou duas voltinhas, ó, na linha e puxo. Já venho colocando ele aqui, ó, para a gente já ir escondendo. E vou colocando o buraquinho com o buraquinho, os pontinhos com os pontinhos. E vou passando a agulha de um lado para o outro, fazendo aquela costura, ó. Volto aqui um pouquinho. Fazendo aquela super costurinha. Vou deixar aqui a nossa peça, ó. Bem bonita. Então, eu vou passando de um lado para o outro. Pegando dois fios. Ó, vou trabalhando assim. Tchau. 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 os dois pontos um ponto baixo uma duas três correntes mais um pontinho aqui ó e vem próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntes mais um ponto alto eu venho aqui ó faço meu ponto baixo uma duas três correntes ponto alto vem aqui próximo espaço e aqui ó no último espacinho três correntes quanto alto aí vocês vão vir aqui ó moleque vou fazer o ponto baixo faço três correntes e vou fazer o leque aqui ó vou fazer um leque com dois pontos as duas correntes e mais dois pontos as duas correntes vem aqui ó no mesmo espacinho faço um ponto baixo vou mostrar para vocês dois três correntes e um ponto alto aqui ó e vem para espaço faz o meu ponto baixo olha desse modo aqui que eu quero vou seguir contornando toda essa sala aqui e até chegar aqui então vou fazer essa carreirinha aqui e já volto eu terminei aqui ó a carreira bom depois que eu finalizei o todo o contorno aqui da nossa peça nós vamos estar fazendo as alças a alça eu vou fazer com o barbante e se vocês quiserem uma alça mais grossa vocês podem estar colocando o barbante dobrado e uma alça mais grossa então eu venho aqui na vocês vão fazer aqui ó e na parte do busto e aqui na parte lateral total de quatro alcinhas então nós vamos passar o fio aqui ó puxo como eu já tenho argolinha eu vou usar essa argolinha aqui para iniciar as correntes e vou trabalhando corrente eu pego uma agulha de espessura maior para estar trabalhando essas correntinhas aqui ó da alça então vamos fazendo correntinhas até a gente atingir aí o tamanho que dê para amarrar fazer um lacinho então vou fazendo as correntes não vou apertando muito até chegar o tamanho que eu quero olha tá ficando assim então vou fazer minhas alças e já volto com a minha peça finalizada bom aqui ó nós vamos fazer as alças que nessa parte aqui ó com essa carreirinha de acabamento que eu fiz eu vou estar colocando franjas aqui ó as minhas franjas essa franja aqui eu utilizei o meu celular vou enrolando no celular depois cortei na parte de baixo ficou desse tamanho aqui vou até medir o tamanho está passando para vocês 35 centímetros se vocês não quiserem medir com o celular vocês pegam um papelão corta o tamanho que vocês quiserem se vocês quiserem maior e vai enrolando depois corta uma parte aí vai sair as franjinhas de vocês eu separei 44 fiapinho ó e dobro no meio e aí vem aqui eu vou trabalhar nessas alcinha aqui ó dos nossos pontinhos que eu achei que ficou melhor passo e ficou essa argolinha aqui passo tudo aqui ó nesse buraquinho aí pôs dois ó esse modo aqui peguei mais quatro fiapinho junto ó eu venho na próxima argolinha aqui das correntinha passo peguei ó todos os fiapinho abro aqui ó e passo aqui por dentro aí puxo e vou aí acerto aqui para ficar bem bonitinho e vou colocando aqui as franjas se vocês quiserem pode estar colocando aqui as franjas coloridas ou de outra cor então vou finalizar nós vamos colocar nossa franja nessa parte que é todinha até aqui e eu já volto com a nossa peça finalizada ok ok Obrigado.